Música Vou-me mudar, sou docentes Do apartamento elegante Que tem o antigo fulgor Lindos biombos ornados De crisantemos dourados Cenários do nosso amor A nossa vida era calma Mas eu sentia minha alma E medo não sei de que Um dia com tanta tristeza Achei a lâmpada acesa E não achei mais você Deixei a luz com vergonha Da minha face tristonha Para mim mesmo enganar Para não ver nos espelhos Meus olhos muito vermelhos De tanto e tanto estará Visto no céu e você franco Só no ar frito e branco Ouviu meu necce no estar Ouviu meu necce no estar Ouviu meu necce no estar Como o filho O apartamento elegante O apartamento elegante Que tem o antigo fulgor Lindos biombos ornados De crisantemos dourados E nos livros o amor A nossa vida era calma Mas eu tenho de rir, por medo não sei de quem Um dia com tanta tristeza, achei a lâmpada acesa E não achei mais você E não achei mais você